www.vaca-tolada.com Saudações amigos do canal Obras S.A. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Baco. E hoje eu estou aqui para fazer uma vaca tolada. Que é um prato à base de costela bovina e mandioca. Ele é muito popular no Brasil, então existem várias receitas. E eu vou tentar fazer da forma mais clássica possível. Eu vou dar um toque especial nele. Uma cerveja Strong Golden Ale. Então vamos lá e vamos começar pelos ingredientes. E aqui estão eles. Aqui eu tenho 1,5 kg de costela. Porque eu vou tirar o osso e a gordura e vai ficar mais ou menos 1 kg. 1 kg de mandioca. 4 tomates bem maduros. 1 cebola. 2 dentes de alho. Cheiro verde. E páprica picante a gosto. Além da cerveja Strong Golden Ale. 355 ml. Se você não achar, você pode substituir para qualquer outra puro malto. Esta quantidade de ingredientes serve em 4 pessoas. Vamos prepará-los então. Vou começar limpando a costela. Tirando o excesso de gordura e os ossos. Aqui está a costela limpa. Aqui estão os ossos e a gordura. Vou pegar agora isto aqui e vou descartar. E agora eu vou cortar a costela em cubos grandes. Eu vou pegar as mandiocas, cortar no meio e retirar este filamento que tem dentro. E depois vou picar elas em pedacinhos deste tamanho. Agora eu vou separar em duas partes. Sendo que 1 terço eu vou colocar no começo, junto com a costela. Que eu quero que ela derreta para ir no salto caldo. E 2 terços eu vou colocar depois. Que eu quero que ela fique inteira. Desta forma. Já vou deixar picados os outros ingredientes. Em uma panela de pressão eu vou colocar um fio de óleo. Colocar a cebola. Depois o alho. E então a costela. E agora eu vou dar uma dourada em tudo isto. Depois que a carne pegar cor. Vamos colocar a páprica picante. Colocar sal também. O tomate. E aquele 1 terço de mandioca que foi separado no começo. É ele que vai derreter e engrossar o molho. E então vamos colocar a cerveja. Antes de fechar a panela vamos adicionar a água até cobrir toda a carne. Antes de fechar a panela vamos adicionar a água até cobrir toda a carne. Então vamos tampar a panela. Então vamos tampar a panela. E cozinhar por meia hora. Depois começar o barulhinho da pressão. Passados 30 minutos eu vou desligar. Esperar a pressão sair. E abrir a panela. E abrir a panela. Vamos lá. Vamos dar uma boa mexida para dar uma desmanchada naquela mandioca que a gente colocou por primeiro. Agora vamos adicionar o resto da mandioca. Agora vamos adicionar o resto da mandioca. Vamos tampar de novo. E agora vamos cozinhar por mais 20 minutos depois começar a sair a pressão. Passados 20 minutos vamos desligar e esperar a pressão. Vamos abrir ele. Nesse momento dá uma picada na mandioca. Vê se está no ponto correto. É carne. Se você ver que está no ponto. Coloca o cheiro verde. Dá uma mexida. E é só servir. Agora caso a mandioca ainda esteja dura. Você coloca um pouquinho mais de água e deixa cozinhar por mais uns 10 minutinhos até amolecer. Isso pode acontecer dependendo da variedade da mandioca ou então se é uma mandioca muito velha. Pode ser necessário cozinhar um pouquinho mais. Mas caso esteja mole, vamos montar o prato. E ficou pronta a nossa vaca tolada. Eu vou servir ela aqui com arroz integral. Você também pode servir com arroz branco. Vai da sua preferência. Finalmente vamos experimentar. A carne desmanchando. Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, joinha lá embaixo. E até a próxima quinta. Tchau. Tchau.